Vamos estabelecer nossa conexão diária com Londrina para falar com a Raquel Rodrigues. Isso porque a Câmara de Vereadores recebeu o processo contra o vereador Carlinhos da Ambulância, denunciado por assédio sexual contra uma funcionária do setor de limpeza. Bom dia, Raquel. Quais são as informações? Bom dia. O futuro político do vereador de Cambé, o Luiz Carlos de Mello, conhecido como Carlinhos da Ambulância, do PTB, acusado de suposto assédio por uma funcionária terceirizada da Câmara Municipal, está nas mãos agora da comissão de ética da casa. O colegiado tem 60 dias para decidir se arquiva ou denuncia ou se ele vai enfrentar uma comissão processante por quebra de decoro, o que pode acabar na cassação do mandato dele. A jovem de 22 anos e que atua na limpeza do prédio da Câmara, ela registrou um boletim de ocorrência, o assédio sexual sofrido, a denúncia foi oficializada também junto à Polícia Civil, isso no final do mês passado, e o presidente da Câmara, Fernando de Lima, do União Brasil, comentou a investigação contra o vereador e explicou como a comissão vai conduzir estes trabalhos. Vamos acompanhar. A Câmara de Cambé, 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 O presidente da Câmara de Cambé ressalta que o vereador acusado segue no cargo. Fernando Lima destacou ainda que a comissão de ética deve ouvir o parlamentar ao longo da apuração até a apresentação de um posicionamento sobre o caso. E de provas necessárias para elaborar o relatório final. Três vereadores vão compor essa comissão de ética. O Galego, do União Brasil, é o presidente do colegiado. O Jota Matos, do PSD, é o corrigedor do caso. E o relator do processo é o vereador Odair Paviani, do PSDB. O vereador alvo do procedimento está negando todas as acusações. Então, em resumo, eles foram bem lentos, demoraram muito para posicionar e mantiveram ele no cargo. Pois é, a gente vê, né, Raquel? Que triste esse resumo aí, vem a manifestação. A gente tanto criticou o silêncio, né, 30 dias sem se manifestar sobre o caso. E quando vem falar é esse tipo de coisa que a gente tem que registrar no ar, né? Essa conclusão, esse resumo que a Raquel trouxe aí no final da participação. Não é verdade, Raquel? É, é bastante complicado. Eu acho que até para a situação, acho que moralmente, ele deveria ser afastado até que se concluísse toda a investigação. Foi o que aconteceu lá em Arapongas, com aquele outro vereador denunciado, enfim, que ainda está preso e foi tirado do cargo. Nesse caso, claro, ele tem uma prerrogativa de defesa, né, todas as pessoas devem ter, né, Mas só a suspeição já deveria afastá-lo do cargo, né? Eu acho que seria moralmente adequado para uma Câmara de Vereadores, o mínimo. E você pensa, Raquel, eu fico aqui pensando o seguinte, tá? Olha a diferença de cargos. É um vereador que teria assediado sexualmente uma funcionária terceirizada, né, o que tudo indica, da área de limpeza. Então, você imagine, numa cidade como Cambé, a pessoa, a funcionária, né, para fazer a denúncia, o esforço que foi contra um poderoso da cidade, para fazer uma denúncia em apuração, que a gente não está responsabilizando, ele ainda está em investigação. Mas você pense no lugar dessa faxineira, dessa funcionária, você ir na cidade e denunciar o vereador. E aí, você sabe que em muitos casos, uma ligação, né, de um político que não gostou de uma denúncia para o seu empresário que te contrata, faz com que você não trabalhe mais, né, você possa perder essa situação. Então, quando vem uma denúncia dessa, tem uma série de questões muito frágeis. A gente não está atribuindo culpa ao vereador, até porque o caso vai ser investigado, mas é uma denúncia importante. E a Raquel tem toda a razão ao dizer que, moralmente, seria interessante que, além de se manifestar, como fizeram depois da cobrança da Jovem Pan News, pelo visto, com 30 dias de silêncio, que se afastasse o vereador para que essa apuração fosse feita de maneira correta. E aí, se existisse a conclusão de uma inocência, pronto, tudo certo, tudo esclarecido, né, e se não, que ele seja responsabilizado. É isso. Até para você não ter interferência. Eu não quis me meter aqui no papo entre vocês, porque como é difícil ser mulher nesse país. Tirem as mãos das mulheres. Tirem as mãos das mulheres. Chega de opressão de tudo isso, né, Raquel? Desculpa. A Rafaela falou uma coisa bastante importante, né, uma cidade muito pequena, a pessoa ter que se expor, ter a coragem de denunciar, uma moça de 22 anos, né, um fato que também chama atenção, porque às vezes as pessoas estão mais maduras, elas ficam mais seguras para fazer as coisas, né, mas é uma moça de 22 anos, e realmente é sempre essa ladainha, né. Na maioria das vezes a gente vê, de alguma forma, tentando acobertar, não, não foi bem assim, eles já têm uma denúncia anterior que foi arquivada, a moça contou exatamente essa história, aí eu fui, eles deram risada de mim lá na delegacia, né, como outros tantos casos que a gente vê, né, a gente recebeu um relato, por exemplo, de uma família, foi denunciar uma violência doméstica, e a delegada fala, olha, pega um cabo de vassoura e dá nele. Não é assim, né, não é assim. Então, apesar de todas as leis, a gente precisa evoluir ainda muito nessa questão da mulher, da proteção à violência. Com certeza, Raquel, muito obrigada, viu, pelas informações, e qualquer atualização sobre esse caso, a gente vem registrar para pelo menos exercer o papel da imprensa, né, cobrando responsabilidades e uma apuração que seja feita mínima, né, Riva, e de uma forma que tenha lisura no processo aí. Eu acho que cabe muito, assim, a nós como sociedade, mas em especial nós homens que chegamos, enfim, até aqui, sempre oprimindo as mulheres de mudarmos a nossa atitude, de mudarmos a nossa atitude. Olha, aquele caso ontem que repercutiu no Brasil inteiro, eu nem vou mencionar, mas aquela história da violência do médico, eu passei mal com aquilo. É asqueroso. É muito difícil ser mulher no Brasil. É isso, a gente precisa educar os meninos diferentes, a gente precisa que as pessoas pensem diferente, né, Raquel? A gente tem uma denúncia nessa manhã aqui em Londrina, na UPA, uma mulher que veio do Mato Grosso do Sul com o filho para fazer uma consulta, não estava com o marido, e ela está acusando o médico de assediá-la, de ter falado que ela era muito bonita, que ela era gostosa, enfim. Polícia civil está apurando, foi chamada imediatamente a guarda municipal, ele foi também, o médico foi ouvido, foi autuado, obviamente que ele nega, ele disse que foi interpretado mal, e o caso segue, né, mas você vê, depois de um caso como esse, repercussão imensa no Rio de Janeiro, que realmente é noja, só de ver, né, causa um mal-estar para qualquer um, no outro dia tem denúncia, tem gente insistindo, não tem medo, né, não tem medo. Meu Deus. Obrigado, viu, Raquel, bom dia, bom trabalho para você. Bom dia, até mais.